Fala pessoal, beleza? Aqui é Clóvis do canal Zubiclass com mais um vídeo sobre dica rápida no ZBrush. E a dica rápida de hoje ainda é dentro das novas ferramentas do ZBrush 4R8, mas a gente vai ver como que a gente faz para criar aqui um tri-curve para a gente posteriormente usar, por exemplo, com o Live Boolean. Então como que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui pegar a PolyMesh 3D, colocá-la aqui no Canvas, Edit e vamos mudar aqui o material para Basic Material, por exemplo. Aí a gente vem aqui em Initialize e vem aqui em Qcube, pronto, está aqui o nosso cubo, ligar aqui o PolyFrame, ligar aqui o nosso amigo Gizmo para a gente ver, se orientar onde que está aqui os eixos aqui, ok? Vamos pegar aqui agora o Zmodeler, está aqui o Zmodeler e agora a gente vai em barra de espaço, QMesh e vamos aqui em Polygon, Polygroup All. Então a gente vem aqui, opa, Polygroup All, Shift aqui para a gente não criar mais Edds ali, pronto. A gente vai vir aqui agora e vai mexer aqui na nossa Edloop aqui, barra de espaço, Insert, Bevel, vamos vir aqui, pronto. Ok, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai movimentar aqui embaixo aqui, vamos vir aqui, Alt, Alt para selecionar os polígonos, vamos vir aqui barra de espaço, Polygroup, ok. Ok, vamos mais uma vez aqui. Pronto, agora a gente vai vir aqui, agora vai pegar aqui para posicionar em cima aqui do Point, barra de espaço, Moving, Infinite Def, e vamos vir aqui agora e vamos movimentar o nosso ponto aqui. Vamos mudar aqui o nosso amigo, vamos mudar aqui para Z. Vamos ver o que vai acontecer, pronto. É isso que eu queria. Não, não vai, Alt, ok. Não, não é isso que eu quero. Beleza, vamos desligar aqui e vamos movimentar aqui mesmo o nosso amigo aqui, dessa seguinte forma aqui. Ok? Vamos movimentar aqui também e aqui. Pronto, está aí o nosso nosso, nossa geometria. Vamos ver aqui, vamos fazer, separar aqui, criar mais dois Edge Loops aqui. Vamos ver aqui e vamos em Edge, vamos em Insert e vamos apertar Alt aqui para deletar esse Edge Loop aqui. E agora com o o Insert e o Insert e o Multiply Edge Loop, vamos inserir aqui mais Edge Loops aqui. Então, pronto, três, ok. Vamos agora criar aqui novos Polygroups, Ctrl Shift, Ctrl W, Ctrl Shift, Ctrl W, Ctrl Shift, Ctrl W, Ctrl Shift, Ctrl W, Ctrl Shift. Ok? Então, aí a gente pode também brincar aqui com o nosso amigo aqui em Geometry, em Dynamics Subdivision. A gente pode ligar para ver como que vai ficar. Ok? A gente pode também aplicar o Crease aqui nele. Diminuir aqui. Diminuir aqui, vou passar aqui para 40, 45, dar um Crease. Pronto, aplicamos o Crease. Vamos lá em Dynamics para ver. Pronto. Então, o Crease aí aplicado. Ele deu uma arredondada ali para a gente. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um Insert Mesh para a gente poder trabalhar com ele futuramente, criando um Insert Mesh, um Brush, TriCurve, né? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui agora e vamos abrir aqui a nossa aba. Vou tirar esse menu daqui, vou pegar o menu Brush, arrastar para cá. Vamos aqui em Create e vamos vir aqui em Create Insert Mesh. Ele está me perguntando se é um novo. Sim, é um novo. Ok, está aqui criado. O Insert Mesh, né? Está ali com os três polígonos ali necessários, poligrupos necessários. Você pode vir aqui ainda e brincar aqui com essa questão aqui, tirando, retirando aqui o Crease, né? Então, eu venho aqui em Barra de Espaço, Edge. Primeiro a gente tem que vir aqui de novo, voltar aqui no Zmodler. A gente vem aqui na Edge aqui, Barra de Espaço, a gente vem aqui em Crease e a gente vem deletar. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer, o que vai acontecer aqui, né? Para a gente retirar esse Crease aqui, né? Tirei e tirei. E agora vamos vir aqui em Dynamic. Deixa eu só verificar aqui. Crease AdLoop Complete. Vamos vir aqui agora e pronto. Já tirou tudo, ok? E vamos ver aqui o que vai acontecer. Dynamic Subdivision. Pronto, está ali, modificou um pouco, né? A nossa... Nossa Edge ali. Posso vir aqui e colocar mais Edge aqui também. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui, né? AdLoop Complete. Não, não ficou bom. É, não ficou legal. Então vamos deixar assim mesmo por enquanto. Vamos acrescentar aqui só algumas Ads ali para segurar a Single. Single. Isso, pronto. Deu uma melhorada ali. Ok. E agora a gente vai ir lá de novo no nosso Brush, que a gente criou aqui em Insert Mesh. E vamos aqui de novo em Create, Brush, Create, Create, Insert Mesh. Está ali. Só que ele está me perguntando se eu quero inserir o novo, mas eu não quero, eu quero acrescentar. Então vou aqui em Append. Ok. Skip. Está ali o nosso novo Insert. Então se a gente vir aqui, olha lá, ele vai inserindo ali para a gente. Não é? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em Stroke, vamos arrastar ele para cá. Stroke, a gente vai vir aqui em Curve e Curve Mode. E a gente vai aplicar ele aqui para a gente ver como que vai ser, né? Está pequeno aqui o nosso Brush. Vamos aumentar aqui o tamanho dele. Vamos tirar aqui o Dynamic, né? Vamos vir aqui. A gente vai vir aqui agora em Brush, Modifier. Brush, Modifier. Vamos vir aqui em Weld Points. Está aí o nosso. Ele está saindo meio complicado ali, mas criou aqui o nosso Tri Curve. Agora sim, eu tinha dado algum probleminha aqui, mas eu já consegui resolver. Então a gente veio aqui em Curve Mode, ligou aqui o Curve Mode. Aí eu passei aqui, a gente vem aqui e dá uma pincelada. Está aqui o nosso Tri Curve criado. E a gente agora, você está vendo que ele tem esses espaços aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente vem aqui em Modifier. A gente vem aqui em Modifier, no menu Brush. E a gente tem aqui o Weld Points. A gente clica aqui e para unir esses pontos aqui que estão espaçados aqui, a gente só clica aqui em Weld Points, em Modifier. E a gente dá a pincelada novamente. Olha lá, agora estão todos ali, juntos ali. Um colado no outro. Então a gente vem aqui e está aí o nosso Tri Curve ligado. Ok? Bom, esse é o básico que a gente está falando aqui de criar um Tri Curve, como criando um Insert Mesh, para a gente criar um Tri Curve, para a gente usar nos nossos trabalhos futuros, como eu disse, por exemplo, com Operação Booleana, com Live Boolean. Mas, esse é o básico para o próximo vídeo. E, por hoje é só. Obrigado por mais esse vídeo e você ter assistido. Clique lá em joinha se você gostou. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau! Obrigado! Tchau!